Ela me ligou chorando Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela falou nas noites de aguixar ao lado dele Na falta de desejo de estar na cama com ele E o abraço dele não é quente como o meu Quando ela me ligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela falou das faltas de amor e de carinho E eu aqui passando, minhas doutes tão sozinho Ela falou te amo e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma solidão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela falou das faltas de amor e de carinho E eu aqui passando, minhas doutes tão sozinho Ela falou te amo e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Eu chorei de cá, ela chorou de lá E aí